Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais uma edição de Pergunta do Dia. Hoje vou responder a pergunta do D.P. Alce, que deixou aqui alguns dias atrás, até mandou uma hashtag Raquel Me Responde. Vamos lá. Pergunta foi, Raquel, ótimo vídeo, ele deixou um comentário no vídeo do Godofredo, filhotinho de três meses. Ele falou, você poderia me dar uma dica para um caso específico? Pode ser aqui, outro contato pode ser aqui. Vamos lá. No caso, seriam dois chéltes, pastores de chétil, que ao sentirem o cheiro de outro cão macho no elevador começam a se atacar, ou quando já estamos dentro do elevador em que a porta se abre e outro cão está do lado de fora. Teria alguma dica? Obrigado. Querido, vamos lá. Você provavelmente tem aí dois cães com reatividade a outros cães, porque não é só o cheiro de um cachorro específico. Eu sei que tem cachorros que normalmente transitam em ambientes normais, mas às vezes tem uma reação diferente com outro cachorro. O ponto é o seguinte, se os seus dois cachorros explodem exatamente na mesma situação, diante dos mesmos estímulos, o que eu acho que é importante você fazer é começar a treinar um de cada vez. Eu também moro em prédio, sei como é a situação de elevador, sempre tem cheiro de cachorros diferentes no elevador. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu falo sobre a gente criar cães, que saibam ignorar estímulos e distrações, na esfera social principalmente. Se a gente pensar no rol do elevador, essa é uma esfera social. Então, o que eu espero do meu cachorro, dos meus cachorros no elevador? Eu quero que elas esperem para entrar no elevador. Quando eu abro o elevador, elas entram comigo e eu não permito nem que elas cheirem nem o chão do elevador. Ah, Raquel, você é muito radical. Não, não, não. Eu quero que o elevador seja um pedaço neutro do meu prédio, que elas simplesmente fiquem do meu lado e esperem eu abrir a porta para a gente sair. Eu não quero reação nenhuma. Então, eu crio um hábito com elas, que o elevador não é um lugar de explorar, não é um lugar de cheirar, não é nada disso. De novo, mais uma vez, como você conquista isso? Com as ferramentas certas, com a comunicação correta. Quando eu bato bastante na tecla de equipamento e de treinamento, e por que os equipamentos são tão importantes e fazem tanta diferença, é um exemplo simples, a Prone Color, tá? Que eu falo bastante para vocês. E assim, para saber tudo sobre esses equipamentos que eu falo, sempre dê uma olhada na descrição do vídeo, tá? Eu deixo o link sobre tudo aqui. Eu gosto super da Prone Color porque ela é uma excelente ferramenta de direção. Principalmente quando você quer alinhar essa questão da caminhada, tá? Eu faço bastante vídeo caminhando com as minhas cachorras falando, justamente para mostrar para vocês que a caminhada não precisa ser uma coisa complicada, tá? Ela se torna uma coisa agradável quando você ensina o seu cachorro a ignorar o universo ao redor dele, a simplesmente aproveitar aquele ambiente ali. Então, eu não quero que os cachorros interajam com gente, que cheirem o chão, que façam nada disso. Claro que eu tenho meus momentos certos onde eu permito que elas usem o banheiro, em alguns momentos da caminhada, eu sei exatamente quando esse momento chega. Mas de forma geral, principalmente por eu morar em prédio, eu quero que elas saibam se comportar, especialmente na esfera social, nos ambientes do prédio que eu transito com elas até a gente chegar lá fora. E eu acho que esse é o seu caso, tá? Seria interessante você me falar um pouco mais sobre o resto do dia desses dois cachorros, tá? Eu imagino que sejam dois cachorros seus, não sei se são seus, mas são dois cachorros da mesma casa. Essa explosão na reação, provavelmente, não aparece só no elevador. Talvez ela apareça em outras situações, tá? O elevador é um espaço de confinamento fechado. Então, é super importante o seu cachorro aprender como é que ele faz para chegar no elevador, e o que é que ele faz no elevador. E quando a porta do elevador abre, ele sai. Você comentou aqui que eles também direcionam essa reação um para o outro, quando o elevador abre e tem algum outro cachorro do lado de fora, tá? Aqui no meu prédio tem bastante cachorro, então toma um certo cuidado na entrada e na saída do elevador. Quando eu chamo o elevador e estou esperando o elevador, eu sempre fico um pouco mais para trás, segurando a guia, esperando o elevador abrir. Porque eu nunca sei o que vai sair de dentro do elevador. Pode sair uma pessoa com um cachorro e eu não permito que os meus cachorros interajam com os outros cachorros, seja do meu prédio ou de qualquer outro lugar. Se eu estiver dentro do elevador, o que é que eu faço? Eu estou sempre no elevador, elas estão atrás de mim e eu dou um certo espaço. Então, se eu abrir a porta do elevador e tiver uma outra pessoa com um cachorro, eu vou pedir para a pessoa me dar um certo espaço para eu poder sair com as minhas cachorras, tá? Se a pessoa quiser entrar no elevador naquele momento, eu vou sair e deixar ela entrar, tá? Eu não gosto desse trânsito. Eu sei que é um momento pequeno, específico ali, mas se você tiver um bom diálogo com seus vizinhos, você consegue fazer isso. Eu não estou dizendo que você vai evitar a reatividade dos seus cachorros, evitando esse encontro. O que eu estou querendo dizer é essa parte onde você advoga pelos seus cachorros, tá? Porém, você tem dois cachorros explodindo ao mesmo tempo. Quando não conseguem chegar no target, eles atacam a si mesmo. Por isso é tão importante treinar um cão de cada vez, tá? Se eu fosse você, se esses cães fossem meus, de novo, investiria em uma caixa de transporte para cada um. Comece a aplicar disciplina dentro de casa, tá? Isso é o que a gente chama de rotina bem estruturada, tá? Então, essa explosão pode ser que aconteça em outras situações. E redirecionar um para o outro é um péssimo sinal, tá? Isso me diz, às vezes, que talvez você não esteja tendo um bom manejo na guia, ou talvez você não esteja conduzindo esses cachorros muito bem, ou o equipamento de treinamento que você está usando não seja necessariamente o melhor, tá? Eu transicionaria para a Promcolor nos passeios, compraria uma caixa de transporte para cada um, e começaria a reintroduzir a ideia de condução na guia, com um de cada vez, tá? Por quê? Porque é muito importante você sinalizar quando o seu cachorro está fazendo errado. E eu não conheço nenhum outro equipamento como a Promcolor que te dá essa eficácia nesse momento, tá? Eu gosto de usar a Promcolor com a color eletrônica, vocês sabem disso, mas nessa primeira fase, a Promcolor é até mais importante, porque ela é uma ferramenta de direção e a color eletrônica não é. A color eletrônica, ela marca, ela comunica momentos específicos, ela meio que fotografa algumas coisas, é mais ou menos isso, como uma câmera fotográfica, pá, pum, aquele momento. Então, se você pudesse investir nas duas coisas, melhor ainda, tá? Mas comece com a Promcolor, 2.25 milímetros para os dois, e comece a trabalhar a condução na guia. Qual vai ser o seu objetivo agora? Trabalhar esses cachorros para eles ignorarem todas as distrações. Um de cada vez. Pegue um de cada vez para caminhar. Esperar para pôr a guia, esperar para abrir a porta, chamar o elevador, esperar no hall. Chegou no elevador, não tem cheirar o elevador, não tem olhar nada, nada, é sentado do seu lado, tá? Quando eu estou falando tudo isso, é uma questão de disciplina que vai criar o que você quer lá na frente. Eu quero que você condicione os dois cachorros nesse mesmo formato, um de cada vez, para depois você introduzir os dois juntos, tá? Por que eu estou sendo um pouco mais cauteloso em relação a indicar a color eletrônica no seu caso em particular? Eu acho que ela pode ser extremamente útil. Porém, eu precisava saber um pouco mais sobre a sua habilidade de condução, a sua habilidade de ensinar os seus cachorros, a sua postura, tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente fala de dois cachorros ao mesmo tempo, mesmo que você introduzisse a color eletrônica, teria que ser também um de cada vez. Até porque, se eles estão com o hábito de redirecionar, se você não deixar muito claro que o sinal da color eletrônica vem de você, eles podem entender que o sinal da color eletrônica vem um do outro, e aí sim você tem uma briga mais feia entre eles dois, tá? É raro isso acontecer, mas isso acontece quando as pessoas não necessariamente sabem como usar a color eletrônica no início. Já a Prone Color vai ser mais fácil para você. Vai ser mais manuseio manual, uma direção manual que vai te ajudar. Então dá uma olhada nos meus vídeos que eu tenho em relação a Prone Colors, vai te ajudar bastante, e seria super interessante se você pudesse me dar um feedback melhor sobre como que é o dia desses cachorros, tá? O que eles fazem ao longo do dia, como é a rotina de vocês, se dentro de casa eles têm toda a liberdade, se eles fazem o que querem, se eles não fazem, onde eles dormem, enfim, que horas eles comem, como eles se alimentam, se você treina de uma forma ou de outra, enfim. Me passe mais detalhes, que aí fica mais fácil eu poder te ajudar, tá? Mas a princípio é, restringe um pouco mais a rotina, tá? Caixa de transporte um para cada um, para o Colo, e vamos começar a treinar esses cachorros no básico, tá? Quando eu falo de condução na guia, eu acho que condução na guia é o básico, é você ensinar o cachorro a andar junto com você, para que ele possa conhecer o mundo com você, de forma calma, tranquila, ignorando as distrações, tá bom? Isso aí vai entrar motivação, e vai entrar correção, por isso o equipamento certo faz toda a diferença, tá bom, querido? Mas, de novo, fica à vontade para me deixar mais detalhes, que vai ser um prazer poder te ajudar mais para frente, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.